O que você quer fazer? Ô Jonildo! Por que que cria tanto mosquito assim no nariz da vaca, hein? Por que será, hein? Opa, opa, opa! Não vem para meu lado não! Não, não! Levantou! Ô Jonildo, é verdade que vaca, que boi não gosta de roupa vermelha? Não gosta não! O pessoal do norte falava que vaca odeia que veste roupa vermelha, corra atrás! Principalmente se for boi, gado melório! É mesmo? Qual o significado que boi não gosta de roupa vermelha? É, eu não sei não, falaram que não gosta não! É igual piranha não gostar de sangue! Ah é, piranha também gosta de sangue, né? Eu já ouvi falar isso mesmo! Se machucou, ela vem te comer! Nossa! Nossa! Vamos que vamos, pessoal! Boa tarde, fiquem com Deus! Até a próxima!